Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, hoje vamos fazer mais um vídeo de review. O review de hoje é de um violão, deixa eu pegar aqui. Hoje nós vamos fazer o review desse violão aqui, que é o Giannini Performance. Giannini Performance, esse é o modelo GF1D CEQBK, é o modelo preto dessa série da Giannini, chamada Performance. Então, deixa eu ficar mais longe um pouco, está aqui o violão, ele é bem bonito, certo? Preto, do ponto de vista físico, vou dizer o que mais me chama a atenção, é a mão dele, a mão eu achei bem bonita, está aqui, certo? Achei bem estilosa a mão, gostei bastante, as tarraxas são bonitas, tem uma cor legal, certo? Vou aqui mostrar os controles dele, está certo? Aqui, tem aqui então uma paradinha bem simples, ele tem apenas o volume, o grave, o agudo e o médio. Aqui a paradinha para ligar o afinador, não ligou agora porque está sem a bateria, né? Agora, nesse momento, ele está sem a bateria. E um inversor aqui de fase, tem esses dois botõezinhos, então é bastante simples aqui, tem aqui bonitinho o símbolo da Giannini, aqui em alto relevo, está certo? O conector fica aqui atrás, juntamente com a entrada da bateria, a entrada da bateria não fica junto ali do afinador e do pré-amplificador, né? Mas fica aqui juntamente com a entrada P10, tá bom? Então, algumas especificações aqui sobre o instrumento, vou deixar aqui do meu lado enquanto eu falo, né? Vamos lá, o Giannini Performance, o tampo em linden, a faixa e o fundo também em linden, o braço em catalpa, a escala em Rosenwood, são 20 trastes em alpaca, a logo em Madre Pérola, artificial e bolinhas pretas, o escudo é um Tortoise bem escuro, Tortoise bem escuro, mas está aqui, certo? Deixa eu ver se aqui está certo, um escudo em Tortoise, tarraxas blindadas, cromadas, captador é o K8100 para rastilho, é um captador piezo, essa é a captação desse violão, a captação piezo, é cruzador de três bandas, já mostrei, saída P10, acabamento verniz brilhante e esse aqui na cor preta. Todas essas informações, informações do próprio site da Giannini, certo? Que eu estou passando agora. Passei alguns dias, estou alguns dias tocando nele, ele não é meu, ele é da igreja onde eu congrego, onde eu congrego, da qual eu faço parte, e aí eu estou alguns dias com ele aqui em casa, e aí eu vou dar algumas impressões, certo? Primeiro, cordas muito altas, certo? Quando ele ainda não tinha passado por uma regulagem, eu regulei, e as cordas muito altas. Eu retirei aqui o rastilho duas vezes, lixei ele duas vezes, bastante assim, e eu ainda estou achando alta, mas já está bem melhor em relação ao que estava. Mas existe a possibilidade até de eu dar uma terceira mão de lixamento aí. Em relação ao som, eu percebi que falta um pouquinho de grave, falta um pouquinho de profundidade nele. Em comparação aqui com outro violão, esse é o meu, já tem review dele, é o Tajima Kansas, meu Tajima Kansas, ele é menor, fisicamente falando mesmo, ele tem um tamanho menor, tanto no que diz respeito ao tamanho do corpo, quanto à extensão do braço. Então, isso faz com que ele perca um pouquinho nos graves. Por isso, eu percebi, eu tive a impressão, tocando nele, que o som acústico, às vezes ele fica um pouco anasalado. Não tem um pouquinho ali da cama, do grave, então, às vezes as frequências mais médio-graves, médio ali, no meu ouvido ficou ressoando um pouco, está entendendo? E aí eu tive essa sensação de um som um pouco anasalado. Tem um canal de mixagem e som do Nando Costa, muito bom, que ele fala sobre isso, quando você tem uma faixa de frequências faltando ali, então você vai ter as outras aparecendo mais no nosso ouvido, eles vão ficar mais evidentes e acontece isso. Plugado, o som da captação piezo não é das piores, piezo tende a ser ruim, mas é melhor do que a do Tajima Kansas. Muito embora eu tenha sentido uma perda considerável, não absurda, mas considerável de volume no Lá, na corda Lá e na Misona, certo? Lá e Misona. Eu senti uma perda de volume, então isso também é um pequeno defeito do violão. Por outro lado, ele tem muita clareza nos agudos, os agudos ficam muito claros, então a gente já vê aí, por exemplo, para tocar junto com a banda, ele vai ter uma vantagem aí, porque o que aparece mais no violão, quando está tocando com banda, realmente são os agudos. Então agora eu vou parar de falar aqui, já estou há quase seis minutos falando do violão, e a minha imagem vai desaparecer aqui, eu vou fazer uma parte tocando acusticamente, e depois com o som da captação piezo. Palheta e um pouco de dedilhado, só para vocês sentirem. Um aviso apenas, na parte acústica, eu vou passar um plugin, o som vai ser alterado por um plugin que eu tenho aqui, chamado Reverb Remover. A minha sala aqui tem muito reverb, não tem tratamento acústico ainda, e por isso, os graves, eles tendem, como é uma sala pequena, os graves vão ser muito realçados, já que eu não tenho aqui bass trips, para matar um pouco da sala, no que diz respeitar os graves. Então, se eu simplesmente deixar o som para vocês aqui, eu vou passar uma impressão errada. Então, na análise, vocês considerem isso aí, mas eu vou tirar só o essencial para não distorcer muito o som, para vocês terem uma ideia melhor de como é o som, tá bom? Então, vou mudar aqui. Obrigado aí pela assistência ao vídeo, e até a próxima. E aí Amém. 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 Amém.